e fala pessoal eu tô aqui no grau oeste com o novo VIP que foi lançado há algum tempinho só que eu esqueci de trazer porque tava fazendo outras coisas aí primeiro vou mostrar a velocidade desse VIP que é uma flor gigante que tem uns efeitos especiais olha como só mostrar a velocidade da velocidade da Katana aqui ó beleza né bem rápida agora também comprar uma das espadas mais rápido do jogo com esse aqui mas olha só o jeito que essa espada bate ó meu é ruim 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 para caralho essa espada ela não serve para ser uma espada ela serve para ser um brinquedo que nem que nem o cara tá fazendo aqui a animação tem essa animação aqui do que aqui e tem várias outras animações que são aleatórias quando você clica aqui na florzinha olha que é uma das que eu mais gosto de fazer a flor musculosa muito massa malabarismo e aí abelha e a flor mata abelha é muito massa ainda como em tem uma abelha nossa com isso aqui é o VIP desse mês não tem muito que falar só uma flor com várias animações legais que ela é muito muito ruim então comprem se eu recomendo comprar eu recomendo sim meu vou terminar o vídeo e obrigado ao cara aqui que me ajudou a mostrar um pouquinho dessas animações e até mais isso e aí